Bom gente, de início a primeira dica é, se você é principiante, usa o bipod. Por que isso? Porque com o bipod você vai ganhar muito mais precisão. Eu não estou querendo dizer precisão porque sua mira vai ficar paradinha ali, paradinha com o bipod. É porque com o bipé você dá muito tiro, às vezes erra, é normal, todo mundo faz, eu faço isso. Você não se importa muito acertar, você até se importa, mas você dá muito mais tiro por dar assim o tiro. Com o bipod não, com o bipod você é obrigado a raciocinar mais, a calcular mais, porque você sabe que a cada tiro você tem que repor a bala. Então, isso vai deixar você mais consciente, vai fazer você raciocionar melhor e aprender a calcular melhor. Mesmo que você nem perceba, quando você for ver, você vai estar calculando bem melhor, entendeu? Então, a primeira dica é essa aí. E se você for principiante, até um pouco avançado também, usa o bipod. E é importante saber também que o bipod é bem melhor para longe, distância acima de 800 metros. Mesmo que você não esteja de fato usando ele, deitado lá com ele funcionando, é bom porque você dá o tiro, a mira para, não fica balançando que nem com um pull bolt. Depois que você dá um tiro, ela dá uma balançada, com o bipod não, com o bipod ela fica travada. E você vê certinho onde a bala foi, quando é muito longe, isso ajuda pra caramba. Para os mais experientes, tudo bem. Você pode até usar o pull bolt, que mesmo com aquela balançada, você vai conseguir ver a bala tranquilo. Mas para os principiantes aí, é bom você usar o bipod pra longe. Já o pull bolt, eu recomendo ele, e muito, para distâncias até 500 metros, onde você tenha uma boa mira, assim. Por exemplo, você já esteja calibrado, sabe? Você atirou o primeiro, já sabe onde tem que mirar certinho, viu o cara parado e já mandou. Aí o pull bolt vem ao caso muito bem. Por quê? Porque você vai dar um atrás do outro, um tiro atrás do outro, vai acertar pra caramba. Aí, pra mim, o pull bolt é bem melhor. E pra team play também, o pull bolt é bem melhor, né? Por causa da supressão, que você vai ficar dando um tiro atrás do outro. Supressão, assiste, essas paradas aí. Pra team play, o pull bolt é melhor. Porque pra team play também, você não vai precisar ficar acertando aqueles caras lá longe, né? Só se eles estiverem oferecendo algum perigo. Em mapas pequenos também, né? Pull bolt é bem melhor. Porque não tem por que você ficar de bipé ali, bipod. Sendo que é mais ação, é tudo mais agitado ali, mais corrido. Pra mapa pequeno é, pull bolt com certeza é melhor. E é isso aí, galera. Não vou prolongar o vídeo pra não ficar entediante. Dicas rápidas e precisas. Na próxima semana, eu vou estar trazendo um vídeo abordando o assunto. Como acertar headshots longos. Novamente. Igual o primeiro vídeo. Sendo que nesse, eu vou estar trazendo dicas diferentes. E o recado que eu queria dar é sobre o DayZ. Eu tenho o jogo, né? O Arma 2. E o mod DayZ instalado. E se vocês curtem, eu posso adicionar aí ao canal. Pra quem não conhece o jogo, ele simula um apocalipse zumbi. Onde o seu objetivo é sobreviver. Você não pode confiar em ninguém. Você tem que comer, beber água, ou seja, sobreviver. O jogo é bem conhecido. É bem legal. Vocês devem conhecer, né? Vocês provavelmente conhecem. Pô, eu tô com várias ideias legais pra série de DayZ aí. Pô, tem uns amigos aí que vão jogar. Vai ser uma série com alguns amigos. E se vocês curtiram a ideia aí, deixem aí nos comentários. Deixem aí nos comentários que depois eu vou avaliar. Bom, o recado é esse aí, galera. O recado é esse. E se você curtiu o vídeo, dá aquele like. O favorito, que ajuda pra caramba. E se não se inscreveu ainda também, se inscreve aí que tem bastante coisa legal pra vir. Abraço e até o próximo vídeo.